Homem fica na mira de arma de fogo em tentativa de roubo em supermercado. De novo? Ah, esse aí acho que agora é o mesmo caso, só que na versão do Jean, né? Eles não falaram pra mim que o Jean tinha mandado aí as imagens aí contando. Mas roda aí, diretor, deixa eu ver o que ele vai falar pra nós. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham a Pulseira de Prata. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada a comparecer em um estabelecimento comercial na 4 de julho, por volta das 19 horas de ontem, pois no local teria ocorrido uma tentativa de roubo. Ao chegar no estabelecimento em contato com a vítima, um homem de 29 anos, este relatou aos agentes que se encontrava no interior do mercado, quando um indivíduo vestindo blusa de moletom, estatura mediana, com uma bolsa de nylon preta, portando uma arma de fogo aparentemente ser uma pistola e máscara, anunciou o assalto. Nesse momento, a testemunha, uma mulher de 32 anos, estava chegando ao local e avistou os fatos, avistou a cena ali e, segundo a ocorrência, ela gritou o sangue de Jesus tem poder, o que fez com que o autor deixasse cair a bolsa de nylon ao chão e fugisse, saísse do local, correndo, tomando rumo ignorado. Diante das informações, foi realizado um patrogramento nas imediações no intuito de encontrar algum suspeito, mas ninguém foi localizado. A vítima foi orientada a procurar a delegacia de polícia para que sejam tomadas devidas providências.